Flamengo do Piauí e Timon mediram forças no Lindolfo Monteiro. No primeiro tempo, o rubro negro foi superior, tanto que logo aos 4 minutos, Matheus Fornazari, de cabeça, abriu o placar. Já o Timon cometia muitos erros de passe e de finalização, e o juiz ainda anulou esse gol aí, marcado aos 20 minutos, pelo ataque timonense. As coisas já não estavam boas para o lado do Timon, quando Fornazari, de novo o gigante de 2 metros do Flamengo, marcou o segundo de cabeça após a cobrança de falta do Fred. O atacante é acostumado a marcar contra o Timon. Já são 3 gols só nesse estadual. Foi um belo trabalho e estamos na luta para fazer vários gols. A gente vem trabalhando bastante, infelizmente eu fiquei um tempinho fora, por causa de uma lesão. O jogador de referência tem sempre uma qualidade boa, é um jogador alto, veio para isso, para fazer gols de cabeça, e está correspondendo ele com a recuperação da lesão, ele tem nos ajudado bastante. No segundo tempo, o Timon esboçou uma pressão inicial, porém sem efeito. Mesmo com a substituição de Fornazari, o atacante que fez os dois gols no primeiro tempo, pelo Erinaldo, o rubro negro não perdeu o domínio do jogo. O Timon até levou perigo com essa cobrança de falta perigosa de Fernandinho, e também com essa bicicleta de Oseias. Mas quem marcou o mesmo foi o Flamengo. Aos 25 minutos, o Willian é derrubado na área, e na cobrança, Índio não desperdiçou, marcando o terceiro da partida. No lance seguinte, saiu o gol do Timon. Juninho, após cobrança de escanteio, diminui para a Águia Soberana. Neste lance, aos 31 minutos, quase o quarto gol do mais querido, nesse chute que passou perto da meta de Flávio. O Timon, após contra-ataque, entra com tudo na área, mas não consegue marcar. E o jogo terminou assim. Flamengo do Piauí 3, Timon. Com a vitória, o Flamengo soma 12 pontos e se afasta ainda mais da zona de rebaixamento do estadual. O técnico Paulo Moroni reconhece a evolução do time, mas afirma que quer corrigir alguns pontos antes do Clássico contra o River. A gente continua não jogando bem. A gente consegue uma parte do jogo jogar bem e as outras continuam estáveis. Mas como no futebol é importante vencer, é sair de situações de risco, foi um grande resultado. Tem muita coisa que a equipe tem capacidade, às vezes até a própria acomodação do jogo. Mas é uma equipe que está crescendo. E a gente espera que no Clássico a gente esteve pronto.